O concurso de qualidade dos cafés de Caratinga foi criado pela Emater em parceria com SICOB e Crede Cooper. Em sua segunda edição, o principal objetivo do concurso é colocar Caratinga no mapa dos cafés de qualidade, como explicou o extensionista da Emater, Geraldo Regis. A gente sabe que Caratinga sempre teve cafés bons, só que o produtor ainda não sabia. E a ideia do concurso é mostrar e divulgar esses cafés e colocar Caratinga no mapa da produção de cafés e também de cafés especiais, que a gente sabe que tem uma grande demanda por esses cafés. Essa parceria, esse concurso foi criado entre Emater e SICOB e Crede Cooper, para a gente juntar duas forças e desenvolver a região. Então, ganha a parte de extensão, a parte de extensão e também a parte financeira, porque a gente sabe que se o produtor vai bem, a parte financeira também vai bem. O concurso contou com 113 amostras inscritas, 35 finalistas foram classificadas e os 10 melhores cafés participarão da premiação no dia 26 de novembro. O encerramento dos finalistas foram 113 amostras no total. Dessas 13 a gente separou, finalizam 35 amostras e agora vamos separar os 10 melhores cafés. Vamos premiar com troféus, certificados e também nós vamos fazer uma modalidade de camping para as empresas compradoras, que vai estar vindo, comprando esses cafés, ofertando para a gente estar divulgando e mostrando esses cafés, às vezes a gente coloca a comercialização como fazer mais de perto aos produtores. No dia do evento haverá uma premiação extra, uma novidade no concurso 2019, que é uma seleção de um café pelo gosto popular, realizada com o público que comparecer à premiação. Os cafés que a gente separou, os 10, a gente vai fazer os 10 melhores cafés, fazer a unidade de chamas para tomar e vai ter a votação. Os 10 melhores vai ter a votação do público e esse produtor vai ganhar uma torra de uma saca do seu café. Geraldo deixou um convite para toda a população comparecer ao encerramento do concurso de qualidade de café da região de Caratinga. Aventa a toda a sociedade, a todos os produtores e a gente faz o convite a todos os produtores, a toda a sociedade para participar e conhecer os melhores cafés da região de Caratinga. Aventa a toda a sociedade, a todos os produtores e a todos os produtores e a todos os produtores e a todos os produtores.